A CIDADE NO BRASIL Todo domínio em Tuas mãos Digno de adoração Nada detém Tua vontade Tua palavra é a verdade De Ti emana poder Todos irão conhecer Tu és o Deus soberano Ninguém impede Teus planos Teu trono firme está Nada que pode abalar Reinas com autoridade Grande injustiça e bondade Sobre o universo é Senhor Rendo-me ao Teu grande amor Tens o controle de tudo Tanto no céu ou no mundo Todo domínio em Tuas mãos Digno de adoração Nada detém Tua vontade Tua palavra é a verdade De Ti emana poder Todos irão conhecer Tu és o Deus soberano Ninguém impede Teus planos Teu trono firme está Nada que pode abalar Nada que pode abalar Reinas com autoridade Grande injustiça e bondade Grande injustiça e bondade Sobre o universo é Senhor Rendo-me ao Teu grande amor Soberano Deus 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 Tu és o Deus soberano, ninguém impede teus planos Teu trono firme está, nada lhe pode abalar Reinas com autoridade, grande injustiça e bondade Sobre o universo é Senhor, renda o meu Teu grande amor Soberano Deus Soberano Deus Reina sobre todos Soberano Deus Ele é todo poderoso Soberano Deus Oh irmão, o que foi que houve aí irmão? Poxa rapaz, problema aqui no carro, cara, neguiçou aqui, problema no motor, tinha que seguir viagem Ih irmão, livramento de Deus, você não sabe o que aconteceu ali na frente Eu não